Oração para realizar o sonho da casa própria. Antes de eu fazer essa oração, muito bacana para você conseguir finalmente ter a sua própria casa, a sua morada, o seu lar, eu queria pedir a você que por favor inscreva-se em nosso canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, isso vai ajudar bastante a gente a conseguir atingir mais pessoas e assim ajudar ainda um pouquinho mais as pessoas de humanidade. Então, hoje eu estou trazendo uma oração muito forte, muito bacana para você conseguir a sua casa própria. Eu vou pedir para você sentar, relaxar, soltar o seu corpo e repetir com muita calma essa oração, imaginando essa sua nova casinha, tá? Vamos sair dessa de aluguel, dessas coisas aí que só dá gasto e preocupação no fim do mês. Então, sente-se comigo, respire fundo, solte o ar dos seus pulmões e repita a oração. Obrigado. 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 Oração para comprar uma casa própria Querido Deus, eu peço a sua bênção e ajude em minha jornada para comprar uma casa própria. Por favor, me dê a sabedoria para fazer escolhas financeiras sábias e tornar as decisões certas para alcançar esse objetivo. Que o seu amor e proteção estejam sempre sobre mim, enquanto eu procuro por um lar seguro e acolhedor. Ajude-me a encontrar a casa perfeita para mim e para minha família, um lugar onde possamos crescer e prosperar juntos. Por favor, abençoe-me com a força e a perseverança necessária para superar quaisquer obstáculos que possam surgir em meu caminho. E, acima de tudo, que eu sempre me lembre de agradecer a você por todas as bênçãos em minha vida. Que assim seja, com a sua vontade e a bênção divina. Amém. Amém.